Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes ouvimos no início da Santa Missa uma saudação que vem do apóstolo São Paulo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Pai, é este amor do Pai que criou tudo, é a caridade infinita do Pai E o apóstolo São João chega a dizer Deus é amor e quem ama permanece em Deus A graça que apareceu e é São Paulo que diz apareceu essa graça e a bondade de Deus É Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio participar da nossa vida e o fez para salvarmos Ele é a fonte da graça, nele nós podemos beber tudo o que necessitamos para termos salvação Sentido para essa vida em nossa existência O Espírito Santo, celebramos há poucos dias o Pentecostes O Espírito Santo quando é derramado sobre os apóstolos Ele traz essa vida de comunhão, de amor E vai semeando isso na vida da igreja no correr dos séculos Para que nós sejamos um corpo unido na igreja Quando as pessoas estão diante desta realidade do mistério da Santíssima Trindade É bom prestar atenção que este mistério foi revelado A minha cabeça ou a sua não seriam capazes de entender isso Mas é o próprio Deus O Pai do céu que enviou o seu Filho amado para nos salvar E Jesus revelou, tirou o véu, mostrou Aquilo que Deus é na sua intimidade mais profunda A beleza do seu ser é ser família E não isolamento, não individualismo Pensem por favor, os que são casados Será que vocês podem dizer que conhecem Até o íntimo seu esposo e sua esposa? Certamente não Quanto mais passa o tempo Mais você pode conhecer e tem a conhecer Por isso que as pessoas Nós dizemos que elas não são Um problema a ser resolvido Quando nós as amamos Nós descobrimos que elas são um mistério 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 é uma realidade que quanto mais eu entendo Mais tenho a entender Como uma pessoa Quanto mais eu quero bem alguém Mais eu a conheço E mais tenho a conhecer Nossa vida também é assim Se desceu esta vida de Deus No Pai que nos criou No Filho que nos redimiu No Espírito que nos santifica Todas essas coisas São para nós Presente de Deus E todos nós somos chamados A viver essa vida Da Santíssima Trindade Quando dizemos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Quando dizemos glória ao Pai Ao Filho e do Espírito Santo Nós estamos entrando nessa vida de Deus E deixando que ela penetre Na nossa própria vida Só que aqui Nós estamos numa paróquia Que tem o título da Santíssima Trindade Se todos prestarmos atenção Aqui nessa paróquia Podemos a todo momento Tocar nesse coração Da nossa fé Como o cristão reza O cristão dirige a sua oração ao Pai Por Cristo No Espírito Santo Quando começamos a rezar Quando começamos a missa Ou quando começamos um novo dia É sempre em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A bênção nos vem do céu Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A vida da Santíssima Trindade E nós fomos batizados Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Todos nós que estamos aqui Fomos mergulhados nessa vida Da Santíssima Trindade Quando batizados Recebemos a graça da filiação Recebemos a graça da salvação Recebemos o presente Da santificação Nós nos tornamos templo Onde Deus habita Deus mora em nós Daí uma série de consequências Caminhar na presença de Deus Deus vê o que estamos fazendo Em nome de Deus Ser uma presença Onde quer que nós estejamos Vivendo o jeito próprio De Deus O jeito do céu O jeito do céu É sair de nós mesmos Para amar e para servir Nós somos chamados Diante do mundo Em que as pessoas Querem apenas competir E não poucas vezes Pisam umas nas outras Somos chamados A fazer a diferença Sermos homens e mulheres Que começam A propor Com a sua própria vida E também com a sua palavra Uma vida diferente Porque são homens e mulheres Que vivem em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Todos precisamos Dar graças a Deus Por termos sido Mergulhados nessa vida Da Santíssima Trindade Celebrar essa festa É também recordar O mistério No qual nós fomos batizados Todos os anos Quando celebro O meu aniversário Eu sempre dou graças a Deus Não só por existir Por viver Mas por ter recebido A vida que veio do céu Quando eu nasci 63 anos atrás Mesmo que o Padre Ronaldo Tenha aumentado minha idade Várias vezes esses dias Não é? Não sei de onde ele tirou isso Mas aumentou minha idade Não é? Mas Quando eu nasci Meus pais tinham sempre Um costume muito bonito Naquela época Era o início De 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 ter Maternidade Na minha terra As mulheres Demoravam mais Na maternidade Na minha casa Ninguém saia do hospital Sem ser batizado Eu nasci no dia 26 Hoje Dia de São Felipe Neri Um santo Que eu gosto muito Santo da alegria E fui batizado No dia 30 de maio Quatro dias depois Meus pais Meus pais faziam questão Que os filhos Já tinha Era um hospital Religiosos Tinha capela Aquelas coisas todas Era um costume Naquela época Desde pequeno Eu aprendi Meus pais Me ensinaram Não era possível Que os filhos Que os filhos Que os filhos Para sermos cristãos mais sérios, mais dedicados Sem deixar de ser cristãos mais alegres, felizes Para que a nossa presença ajude o mundo a ser melhor E muitas pessoas a se aproximarem do Senhor nosso Deus e da sua igreja Passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal